Olá, amores, a par de senha a todos, tá gente? Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje vai ser um vídeo de comprinhas na farmácia, tá bom, gente? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aí o like, tá gente? Eu peço com muito carinho, é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreve, gente, e ativa o sininho para ficar recebendo as notificações de tudo que eu postar aqui no canal, tá bom, gente? E também, se vocês quiserem resenha de algum desses produtos, deixa aí nos comentários que depois eu venho fazer a resenha, tá bom, gente? Então, o que eu lembrar aqui, eu vou falando os preços para vocês, tá bom, gente? Então, vamos para o vídeo. Eu vou começar aqui, amores, com esse kit aqui da Johnson, que eu comprei para minha filha, tá bom? Estava na promoção por R$11,99, cada um com 200ml, tá, gente? Então, o condicionador aqui está dizendo que ele desembaraça suavemente com pH balanceado com águas purificadas. Então, eu comprei esse kit aqui para minha filha. Comprei também esse desodorante leite de rosas aqui, tá, gente? Esse é o tradicional de 50ml, então eu paguei R$5,99 nesse desodorante. Comprei esse talco barro aqui de 80g, tá, gente? Eu não lembro o quanto que estava o preço, mas esse é o do pequeno. Comprei essa garrafinha de álcool aqui, tá, gente? De 200ml, eu paguei, foi R$1,95. Comprei também esse desodorante Rexon na aerosol, de 48 horas, estava por R$11,99. Comprei esse creme dental aqui para minha filha experimentar, tá, gente? É a primeira vez que estou comprando essa marca aqui, espero que ela goste. Estava na promoção por R$1,99. Então, esse é o da Lilica, tá, gente? Um sabor de morango. Então, eu comprei esse creme dental aqui para ela. E comprei esse Colgate aqui, triplação também, para a família aqui, tá, gente? Para a gente adulto aqui de casa. E estava por R$2,00, R$1,99 também na promoção. Comprei também esse Bene Grip Multi aqui, tá, gente? Ele é adulto e pediátrico, então eu comprei aqui para a família, tá, gente? Ele é para febre, para dor, né, gente? Para quando a gente está aí com os primeiros sintomas da gripe, ele ajuda bastante. Então, eu comprei esse kit aqui de sabonete da Nivea, tá, gente? Leve 6, pague 5. Então, está na promoção por R$12,99, tá? Meu filho já tirou uma caixinha para usar. Então, vem com 6 caixinhas dessa aqui de sabonete, tá, gente? Cada um sabonete com 90 gramas. Então, eu gostei bastante e é muito cheiroso, tá, gente? Então, foi esse kit aqui. Comprei também esse pacote da absorvente aqui, tá, gente? Ele estava por, se eu não me engano, foi por R$8,99. Esse é o noturno, que eu gosto de usar mais noturno nos primeiros dias, para não vazar. Então, foi esse absorvente aqui. Comprei também essa gominha aqui, né, gente? A jujubinha Redoxitos aqui. Eu gosto sempre de comprar essa vitamina C para minha filha. Prefiro comprar a que tem óxido de zinco, tá, gente? Porque não vem com açúcar, que essa aqui tem. Mas não tinha. Eu trouxe dessa mesmo, foi R$21,00. E para finalizar aqui o vídeo, gente, eu comprei esse bismugete aqui, tá, gente? Que ele é para aftas, é para infecções bocais. Muito bom. Ele é adulto e pediátrico também, tá, gente? A gente vem com 20ml, foi R$17,50. Ele tem mentol, tá, gente? Então, ele também dá uma sensação. Ele anestesia um pouco também ali o lugar afetado, tá bom, gente? E é anti-inflamatório também, tá, gente? Aí aqui, ó, vem dizendo o modo de usar, pingar de uma a duas gotas sobre o local afetado, de três a seis vezes ao dia. Então, gente, esse aqui eu super recomendo, esse bismugete aqui, porque não é a primeira vez que eu uso, tá bom? Então, como minha filha tá com aftazinha, eu comprei. E é super legal, ela até tem um gostinho bom também, tá, gente? Ele é meio docinho, então não incomoda, tá bom, gente? Então, foi isso, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então, amores, eu tinha esquecido de mostrar essas coisinhas aqui pra vocês, tá bom, gente? Que eu também comprei na farmácia no mesmo dia, só que tava no meu quarto. Então, agora eu peguei e vim mostrar pra vocês, falar preço, tá bom, gente? Então, eu comprei esse biprofeno aqui, gente. Eu sempre compro desse aqui pra minha filha, porque ela é bem chatinha pra tomar remédio. Então, esse aqui, como é de sabor, ela toma melhor, tá bom, gente? Então, esse biprofeno eu sempre compro, porque não serve só pra dor, pra febre, mas também se tiver com a gargantinha inflamada, ouvida, essas coisinhas, ele é um anti-inflamatório. Então, ele ajuda bastante, tá bom, gente? Então, eu compro esse sempre, 100ml, porque dura mais tempo e tava super barato, tá, gente? Eu paguei 6 reais nesse biprofeno aqui, tá bom, gente? Então, ó, não sei se o celular vai focar direito, mas eu comprei esse daqui, aliviador e febre. Ele é anti-inflamatório, tá bom? Então, ele é 100ml. Vem com a seringa também, tá, gente? A seringa dosadora, pra você tá lendo a bula aí, ver o peso do seu filho e tá dando a medida certa, tá bom? E comprei também esse termômetro, tá, gente? Ela teve febre por esses dias aí, então, o dela tinha quebrado. Então, eu comprei esse outro aqui. Eu paguei 17,50 nesse termômetro digital. Como tava super baratinho, eu comprei esse envelopezinho aqui do Multigrip, tá, gente? Com 4 comprimidos por 1 real. E comprei também o envelope de dipirona com 10 comprimidos por 2 reais, tá bom, gente? Então, foram essas as coisinhas aqui que eu tinha esquecido e me mostrei pra vocês, tá, amores? Então, um beijo e até o próximo vídeo.